Fala galera, Alessandro Fecho na Voz Galera, hoje eu apresento a vocês a melhor forma de você fechar sua caixa Vamos precisar de uma faca, uma tesoura, uma colinha instantânea, um pedacinho de tela e duas garrafinhas Beleza? Nós vamos cortar aí o gargalo da garrafa, né? Vamos eliminar os dois gargalos da garrafa As garrafinhas você pode deixá-las de lado, senão vai precisar delas Temos aí os dois gargalos, você vai lixar bem pra poder ficar bem lisinho, a parte de baixo, né? Ficar bem lisinho pra poder ficar bem coladinho uma com a outra Você vai cortar aí uma das tampinhas, né? Fazer um furo E agora você vai colar, né? Colar, unir os dois gargalos da garrafa Aí passando a cola, né? O bom da cola instantânea é que ela cola rapidinho Rapidinho já tá unido, né? Só segurar um pouquinho, adiantar E... Vou guardar um minutinho e já tá pronto Agora a gente vai soltar a tampinha que a gente fez o furo Colocar o pedacinho de tela, né? Segurar bem direitinho pra poder, na hora que for rosquear a tampa Ficar bem presinho, né? Aí, rosqueando a tampa Cuidado, vai ficar bem esticadinha Agora vamos tirar o excesso Questão de estética mesmo Se quiser pode deixar, mas... É bom cortar pra ficar bonitinho, né? Pra ficar esse... Pedaço de tela sobrando pras laterais Aí já cortadinho, bonitinho Apertando, né? Agora nós vamos tirar a tampa... Né? Da parte de baixo Tirar a tampa da parte de baixo Essa caixa tá vazia, tá bom, galera? Só mesmo pra poder usar de exemplo no vídeo, né? E agora vamos rosquear O nosso... Nosso tampão de caixa, né? Melhor forma, galera E ali tem a telinha e a fita das abelhas passarem E é muito fácil pra você utilizar Entendeu? Muito fácil, prático Só rosquear Entendeu? É claro que algumas caixas a gente não tem essa tampa, né? No fundo, mas... A caixa que tem Fica mais fácil pra gente... Vedar Valeu, galera Deixe seu like Tamo junto